Eu já fui um caboclo feliz Minha casa era de Pauapim, na verada de um riveirão E nas noites de lua cheia, penetrava raios de claria As baixada e os boqueirão Tinha meu roçado conservado, com meu burro de arado e varão Um cavalo bom e arreado, e um cachorro pra olhar o pintal A porcada de cria e de serra, e bastante milhão no paiol Caboclinha dentro da tapera Nas manhãs lindas de primavera Nosso amor brilhava como o sol Mais um dia pra minha tristeza, o malvado progresso chegou Destruiu meu recanto feliz, só desgosto curado e deixou Pois embora toda bicharada, passarinhos também se mudou O riacho foi soterrado, já não tem mais mato do lado Seu murmura é um soluço de dor Tive que me mudar pra cidade, nova vida eu vim aprender Meu cachorro hoje vive amarrado, animais foi preciso vender Tô sofrendo com a dor da saudade, que jamais poderei esquecer Daquele meu belo passado, só tenho um tesouro guardado Acabou pra meu velho querer Tive que me mudar pra minha tristeza, o malvado progresso chegou Tive que me mudar pra minha tristeza, o malvado progresso chegou spititando com a dor Tive que me indulgui Diz e malvado para minha tristeza Como você comente de jeito de viajar Obrigado.